E aí galera do canal, tudo bem? Vamos para a novidade de hoje? Então, aí você maridão, filho e que quer presentear a esposa para usar em casa mesmo, ou até a mamãe, a tia. Hoje a gente vai fazer um escorredor de prato com porta-talher. Muito bacana, não é difícil de fazer, muito útil em casa. A gente vai precisar de um pedaço de 40 centímetros de cano de 150, 40 centímetros. Pode ser, se você quiser fazer com 35 também, 45, mas geralmente o tamanho legal é 40 centímetros, tá bom? Vamos precisar também de um pedaço de 40 centímetros também de cano de 75 para fazer o porta-talher. E a gente vai precisar de uma serrinha, trena ou uma régua. A gente vai precisar também de micro-retífica, para fazer um corte aqui, um detalhe. Três parafusinhos, um porquinho, tá bom? E as lixas para fazer acabamento e aquela super cola, que a gente vai precisar também. Valeu? Sem demora, vamos partir para o vídeo? Vamos lá! Bom, gente, então vamos lá. O cano que eu falei para vocês de 150, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai cortá-lo ao meio, tá? Você vai cortar, vai dividir ao meio certinho. E você vai cortar ele, claro, em duas partes, tá bom? Uma você vai guardar, não vai usar, e a gente vai usar uma delas, tá? Eu já fiz uma marcação aqui. Tá? Para fazer essa marcação, o que eu fiz? Eu usei como molde um pedaço de papelão, tá? Tem três centímetros aqui, tá bom? E você vai fazer essa marcação aqui. Tá? Tem todas as marcações aqui. Vamos dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espaços para a prata, tá? Tá bom? As medidas estão aqui, ó. Distância de uma para a outra, tá? Largura aqui, profundidade, tá bom? E os dois, as duas partes aqui, já está tudo medido, bonitinho aqui, tá bom? Então, o que que acontece? Já estou com o meu cortado aqui, tá? Você vai usar, para fazer esse corte, a serrinha, entendeu? Serra aqui reto, depois você serra aqui e aqui, tá? Obviamente, quando você acabar de serrar, vamos colocar aquela lixa barba, você usa aquela lixinha de unha que eu falei, que é boa, para lixar, né? E as lixas, tá? Essa aqui é de madeira número 60, e depois você vai na água com a lixa d'água, tá bom? Vai dar aquele acabamento, entendeu? Então, aqui já está pronto, tá? Eu adiantei, já fiz muita coisa antes, para adiantar o vídeo, tá bom, gente? Esse aqui, a princípio, já é o porta-prato, tá? É o escorredor de prato, tá? Então, aqui a gente vai colocar junto dele, vai coplar aqui, um porta-talher, gente, tá? Para fazer o porta-talher, como eu já tinha dito, a gente vai precisar do cano de 75, de 40 centímetros, do mesmo tamanho do porta-talher. É esse do escorredor de prato, no caso. Então, a gente vai cortar o meio do mesmo jeito, tá? Em duas partes. Você vai cortar o meio, como se fosse uma calha, tá vendo? Você vai guardar uma parte, você vai usar a outra, entendeu? Tá? Aqui no caso, vai ficar aqui assim, ó. Vai ficar aqui. Os pratos vão ficar aqui e o talher vai ficar aqui, entendeu? E como é que a gente vai colocar um grudado no outro? Observem aqui que eu já fiz uma marcação dos parafusos, tá vendo? Tá? Você pode colocar três ou quatro, aí depende de você, mas três é suficiente, tá bom? Essa mesma medida que eu utilizei aqui, obviamente, já coloquei aqui também, ó. Tá vendo? Eu vou furar com vocês aqui agora, para depois a gente parafusar. Só que muito importante, gente, antes disso tudo, né? Se colocar o prato, o talher aqui do jeito que tá, ele vai cair, não é isso? Interessante fazer uma tampinha, tá vendo? Para bloquear. Tá vendo aqui? O que é que a gente tem que fazer? Você tem que fazer uma chapa, faz uma chapinha no calor, tá? Se você não tiver o soprador térmico, você pode fazer no fogão, corta um pedacinho, mais ou menos aqui de 12 centímetros a 13. Faz uma chapa, esquenta, estica ela e você vai cortar, e no caso aqui eu fiz com micro-retífica, você vai cortar dois pedaços, tá vendo aqui? Eu já até fiz também para adiantar o vídeo, tá? E você vai ter que tirar também uma rebarbinha pequenininha, tá? Meio centímetro, tá? Você vai colar aqui também, ó. Já colamos uma aqui, tá vendo? Você vai colar a outra aqui, tá bom? Então, vamos fazer essa colagem logo aqui, tá? Um pouquinho de paciência, porque a cola pega, mas a gente tem que esperar um pouco. Então, vamos lá. Lembrando, gente, que você que está chegando aí no canal, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho que a gente tem muita novidade chegando aí, tá? E você que já é do canal, mesmo que não seja também, se quiser dar aquele like, fica à vontade, tá bom? Vamos já forando a parte do escorredor de prato, tá? Deixa eu fazer um furo menor aqui primeiro. Vou trocar essa broca aqui, gente, rapidinho, por outra broca, que é do diâmetro do parafuso. Fica mais fácil. Vamos lá. Tá vendo? A broquinha é um pouquinho mais mais grossa. Então, vamos lá. E aqui? Bom, agora aqui a gente já já fez os três furos. Eu vou alargar um pouquinho o furo já tá colado, tá vendo? Os dois lados. Vou alargar um pouquinho o furo do porta-talher que eu tinha feito com a outra broca. Pronto, aqui, ó. Vai coincidir aqui bonitinho. Gente, tem uma coisa importante também, tá? A gente não pode deixar e fazer os furos aqui embaixo. quando colocar o talher para poder escorrer a água, tá bom? Aí você coloca o espaçado do jeito que você quiser, tá? Eu vou fazer três furos que eu acho que é suficiente, tá bom? Essa mesma broca aqui. Agora a gente vai parafusar uma parte na outra. Vai ficar legal, vai ficar muito bacana. Muito prático, gente. E é aquilo que eu tô falando. Às vezes você tem um material em casa, um cano, um resto de obra que você não vai utilizar. Então. Vai alargar só mais um pouquinho. Se não estivesse filmando, gente, eu fazia mais o vídeo. É melhor a gente alargar um pouquinho o furo que vai mais rápido, entendeu? É melhor a gente. A gente põe porquinha por baixo para reforçar. Colocar logo as três antes de dar o aperto. A gente aperta de uma vez só. Bom, gente, olha aí. Olha o resultado. Olha que bacana. Não quebra. Tá vendo? Prontinho. Tá, a gente não pintou aqui. Mas, claro, se você quiser pintar, bota um alumínio, se quiser. Colar alumínio. Ou uma coisa da tua preferência. Sem problema. Vai ficar muito legal. Espero que tenha gostado do vídeo, tá? Foi coisa daquele like lá. E... Mais na frente tem mais novidades para a gente. Valeu? Um abraço. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.